Foi bom! Gostou? O que a gente está vendo aqui pode florescer e pode estar, como está em nós, dar uma paixão pelas duas rodas perene. O importante é pedalar, João. Hoje o dia começa da maneira mais divertida, olha que bonita! São as crianças agora que vão participar da Corrida Kids, então esse é o futuro. Cadê o seu menino? Estou te acompanhando. Então está a galerinha aí se divertindo, um tantão de pai babão aqui, a turma toda aqui babando, mas isso que é o barato. Está todo mundo aqui já vivendo essa cultura da bike desde pequenininho. Aqui, e um embaixador da cultura da bike, bonito demais. Isso, hein, Cadê? Bora! Legal a rapaziada, a criançada competir, mas o mais legal mesmo é se divertir. Se divertir. Porque para evoluir a gente tem que esquecer disso. Então eu acho muito legal o que está acontecendo, mas às vezes eu acho que a competitividade por parte dos pais é maior do que das crianças. E para a molecada isso é muito significativo. Eu comecei a minha vida nos rolês correndo de velotrol na primeira metade da década de 70 ao vivo para a TV Gazeta. E desde ali também já veio despertando disso, né? Então o que a gente está vendo aqui pode florescer e pode estar, como está em nós, uma paixão pelas duas rodas perene. É, é isso aí. Viva os rolês. Viva os rolês, desenvolva cada vez mais a cultura da bike. Isso aí. Gente, aqui é dividido por tamanho da bike. Então larga, teve a balance bike, depois a aro 16, agora vai largar aro 20. Então a galerinha aqui já pedala, já pedala forte. Vamos ver a aro 20 agora. Vamos! Some of the new mo sometime! Vamos! Some of the gears! door號 And samurai. Vamos! Vamos! Para empanará, vai lá! Daria! Bora, vai lá! Vai lá! Como é que foi lá? Foi bom. Foi bom? Gostou? Você ganhou em que colocação? Primeiro. E aí, você já vai correr ou já correu? Já correu. Já correu, divertiu muito? Isso aí, parabéns, viu? Diversão pura. Valeu. As meninas foram sozinhas. Os meninos precisaram dos pais. Ou os pais se invocaram de ir atrás dos meninos. Não confiam. Parabéns! Alegria! Família! Sorte que o pai é corredor, né? É bem que o pai tem preparo físico pra aguentar. É a festa. É a festa. Esse é o futuro do mountain bike. Essa é a realidade. Pra você fazer um campeão olímpico, você precisa de milhares de atletas. Eles estão aqui na América do Sul. E aí, gente! Arquita bike, o cara grava, o que mais você quer como atleta? Um pai trouxido desse. Agora é só divertir, sentir o clima. O importante é pedalar, gente. Aí, agora a galerinha que já é quase sub 15, a galerinha aí de até 12 anos. Ae! 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 Sorrir agora, sorrir que você estava sendo filmado. Olha o pai orgulhoso, homem todo orgulhoso, aqui é o anódio com o mais triste anódio aqui ó, seu anódio é mais filmado que esse. Olha a fé! O engraçado, que nem o pódio da Superlice tem essa torcida toda aqui ó, a galera toda! Não tem nenhum pódio com tanta torcida e tanto clique e tanta filmagem, olha lá!